E aí pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemler aqui e o tema do vídeo hoje é a parte 2 de como corrigir o agachamento do seu cliente. Hoje vamos falar sobre a estabilidade dos joelhos. Olha só! Um dos erros mais comuns na execução do agachamento é a rotação interna dos quadris, que faz com que os joelhos sejam projetados para dentro. Esta falha acontece, geralmente, por falta da ativação neuromuscular dos músculos rotadores externos do quadril e pela hiperativação dos músculos adotores do quadril. Como consequência disso, além de existir uma instabilidade no movimento, são gerados atritos intraarticulares no joelho, que levam a lesões degenerativas e rupturas ligamentares. Para corrigir esse problema, devemos realizar a ativação neuromuscular dos rotadores externos. Para isso, o primeiro exercício é a rotação externa unilateral em decúbito lateral. Este exercício possui uma complexidade menor, pois tira do glúteo a necessidade de estabilizar o movimento. É importante ter atenção na manutenção da coluna neutra para realizar a ativação muscular correta e não projetar o quadril para trás como forma de compensação. O segundo exercício, um pouco mais complexo, é a rotação de quadril em pé. Este exercício exige que, além de realizar o movimento de rotação externa, os glúteos também trabalhem como estabilizadores do movimento. Para que esse movimento funcione, é importante que se mantenha a coluna neutra para não ativar os flexores do quadril e desativar os glúteos pela inibição recíproca. Não permita que os pés saiam do chão em inversão. Este exercício pode ser bilateralmente ou unilateralmente. 20 repetições no início do treinamento é capaz de gerar um ótimo resultado. O terceiro exercício, ainda mais complexo, é o deslocamento lateral. Neste exercício, os quadris ficam em rotação externa isométrica e, além da estabilização, é realizada uma abdução ao mesmo tempo. Comece sempre com passos curtos, a fim de aprimorar o controle do movimento. Não permita que os joelhos sejam projetados para dentro e mantenha os pés apontados para frente. Dez passos para cada lado produz um ótimo resultado. Dez passos para cada lado produzido um ótimo resultado.